É só ritmada, segura só pancada Sabe quem é não, porra? É o funk da quebrada O mundo não tá fácil não, as coisas tão de a milhão E o verso do seu pode te levar pro caixa É melhor pegar visão, tomar cuidado em mão Que eles querem te fugir pra levar pra prisão Pra levar pra prisão Pra levar pra prisão Mais um dia se inicia e eu tô na luta Minha filha tá crescendo e eu tô na luta Pra melhorar também, quero nadar de cem E vou chegar onde eu quero sem pisar em mim Vem sem fuga, sem refém, quero me adiantar Quero que a molecada tenha em quem se inspirar Cada vez só mostra que convém, eles querem nos alienar Então fica esperto e vem, escuta o que eu tenho pra falar Você quer ver sua família bem, vamos procurar se adiantar Eu queria dizer que é ficar tudo bem, mas é delicioso no mundo é piorar É só piorar Não dá um papo, não, as coisas tão de a milhão E o verso do seu pode te levar pro caixão Melhor pega visão, toma cuidado em mão Que é o leozinho, o CS, cai o mix no som Cai o mix no som Leozinho pesadão É só ritmada, figura é só pancada Sabe quem é não porra, é o funk da quebrada O mundo não tá fácil não, as coisas tão de a milhão E o verso do seu pode te levar pro caixão Melhor pega visão, toma cuidado em mão Que eles querem te fugir pra levar pro caixão 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 Mais um dia se inicia e eu tô na luta Minha filha tá crescendo e eu tô na luta Pra melhorar também, quero nadar de cem E vou chegar onde eu quero sem pisar em mim Vem sem fuga, sem refém Quero me adiantar Quero que a molecada tenha em quem se inspirar Cada vez só mostra que convém Eles querem nos alienar Então fica esperto e vem Desculpa o que eu tenho pra falar Cê quer ver sua família bem Vão procurar se adiantar Eu queria dizer que fica tudo bem Mas a televisão não muda e é piorar É só piorar Não dá o verso não, as coisas até de a milhão E o verso do seu pode te levar pro caixão Melhor pega a visão, toma cuidado de mão Que é o leozinho Zé, se caiu mix do som Caiu mix do som Leozinho pesadão O que é o leozinho Zé, se caiu mix do som O que é o leozinho Zé, se caiu mix do som